Seu nome completo? Amarildo de Sassilva Amarildo de Sassilva Mas Amarildo ninguém conhece, só conhece Pochino Você é buziano, né? Eu nasci de parteira Eu sou buziano, nasci de parteira na Praia dos Ossos E a sua mãe era pescadora? Minha mãe era pescadora e morreu no mar pescando Minha mãe sustentou sete filhos pescando E morreu no mar pescando Morreu com 54 anos pescando Só sabia pescar, nada mais Lá no criminoso? Isso E por que que ela pescava? O teu pai não Sustentava a casa? Meu pai, ela teve uma falta de sorte Que o primeiro marido dela morreu no mar também O barco virou e ele morreu no mar Lá em Ilha Bela E aí depois de um bom tempo ela casou com meu pai Que pescava também, mas não viveu Muito tempo com a gente, separou e ela ficou sozinha E ela começou a pescar desde novinha E o que ela fez a vida toda Foi pescar, tudo que nos deu Foi a pesca, a pesca sustentou Com sete filhos Na época que Búzio não era nada E hoje Búzio é o que? Hoje Búzio melhorou muito Hoje Búzio mudou Hoje Búzio tem mais condições de ganhar dinheiro Tem mais fartura em termos de alimentação Em termos de parte financeira Mas no Búzio antigamente era muito difícil Não existia dinheiro, existia troca Trocava as coisas E o dinheiro não existia, o turista não tinha chegado aí Depois que o turista chegou Búzio começou a alavancar E aí tá dando nisso que tá hoje aí Eu acho que é o melhor lugar do Brasil Búzio E a emancipação melhorou a cidade? Foi que deu força a essa melhor qualidade de vida de vocês? Ela melhorou muito a nossa qualidade de vida Mas ainda tem alguns obstáculos pra passar A gente ainda continua pendurado Um pouco do nosso umbigo em Cabo Frio Eu só vou dizer que a gente vai ficar liberado Quando sai 100% de Cabo Frio De qualquer outra cidade Búzio é independente Ela tem como ver independente de qualquer um Não precisa exportar a mão de obra Nem nada de outras cidades, nem de outros municípios Búzio já tem tudo isso Tá buziano mesmo defensor da cidade? Ah, eu passo mal pra defender meu lugar Eu passo mal, eu sou doente Eu sou apaixonado por Búzio Eu sou apaixonado por Búzio Era melhor Búzio na tua infância? Ou é melhor agora, você adulto? Eu acho que Búzio na minha infância era melhor Com todas as dificuldades que tinha Porque na minha infância Não tinha assalto, não tinha violência Não tinha droga do jeito que tá aí hoje A gente não tinha o dinheiro Mas a gente tinha paz, tinha tranquilidade Eu acho que em termos de viver melhor Eu acho que no passado Com toda a pobreza que a gente tinha A gente vivia bem melhor Hoje acabou aquela história Do cara deixar a janela aberta Do outro dar um café quando o outro não tinha Na verdade a política hoje em Búzio Tá dividindo muito Ela não tá somando Ela tá destruindo Destruindo famílias Dividindo famílias Isso é muito ruim Pra Búzio ou pra qualquer outra cidade Agora, antes a qualidade de vida de vocês era difícil, né? Não, a nossa qualidade de vida... Educação, saúde... Sim, sim, sim Antigamente a gente não tinha negócio de médico Era tudo rezar Era tudo erva Ninguém tinha médico Mas também ninguém ficava doente, né? Você não comia enlatado Você não comia saquinho de batata Então acabava quase ninguém ficando doente Hoje tem mais doente do que antigamente E hoje nós temos hospitais Que não consegue curar doente Que não consegue salvar doente de verdade Então morria menos antes Não tinha essa saúde que tem hoje Ou essa estrutura Do que o que morre hoje, né? Antigamente pra morrer um cara levava um ano, né? Hoje tá morrendo toda semana Então acho que antigamente a gente morria menos Não tinha assim... A fartura Mas a alimentação era boa Era peixe Era mandioca Era empim Era batata Então alimentação natural Nostálgico o Chico, né? Sim, sim Você tem quantos anos? Eu tô com 52 anos Tem quantos filhos? Dois filhos e um neto Feliz? Feliz, muito feliz Eu vivo feliz Presidente da colônia de pescadores, né? Sim, sim Obrigado Posso fazer a tua entrevista? Com certeza Com certeza Com certeza Fica à vontade